Salve, salve amigos do canal, estamos aqui com a 300 TS da MXF, uma moto assim espetacular, uma moto muito boa, muito boa mesmo, tem uma qualidade assim incrível, tá? A parte de acabamento dessa moto é muito legal, a parte de fiação, a moto é bala, a moto é bem bacana. Muita gente quer comprar a moto e não ter o que fazer, ah, não quero mexer com nada, quero montar na moto e acelerar, essa moto aqui está pronta, essa moto aqui é montar e acelerar, ela é zero quilômetro, tá? O preço dessa moto aqui, zero, sem acessórios, sem montagem, é R$ 39,910, nós temos, enviamos para todo o Brasil, tá? Essa aqui já está com todos os acessórios que há necessidade de ter e a gente vai pedir nela só R$ 42 mil, é isso aí, já pronta. Adalvo, vou chegar aí, vou pegar essa moto, posso botar gasolina para a trilha? É isso aí que você tem que fazer, irmão, você deve fazer isso. Agora eu vou falar o que nós fizemos nessa moto. Primeiro a gente tirou essa moto da caixa, fizemos toda a parte de ativação dela, de lubrificação, regulamos várias coisas aqui nela, colocamos lock tight em determinados parafusos, deixamos uma moto zerada. E aí viemos com a parte de protetores, protetor de curva, tá? Da Mark Start, que é muito legal, protetor de curva e de motor, que é um dos melhores que tem no Brasil. Protetor de radiador também está lá. Ela vem com a ventoinha eletrônica, ela já vem com a ventoinha automática. O que mais aqui que a gente fez? Trocamos o carburador, botamos ali um carburador especial, bacana, bom, está bem acertada essa moto, ela já vem com a embreagem hidráulica. Botamos aqui um botão de mapa nessa moto, ela já está com mapa, o que mais que a gente faz aqui? Juntamos aqui esse cabo, o cabo do velocímetro junto com o mangote de freio, colocamos essa peça aqui para organizar, para ficar melhor. E é isso aí, cara, olha que motoca bacana. Tem gente que não quer saber de mexer com nada, quer comprar a moto, montar e acelerar. É isso aí. E é essa aí que é essa motoca. A motoca está pronta para você fazer seu treino no final de semana. Deixa eu ligar aqui para a turma ver aqui o farol de LED. Vou ligar agora a moto, tá? Vamos lá. É uma dois tempos, né, meu amigo? É uma dois tempos, uma moto espetacular. É isso aí, se você se sentiu interessado na moto, liga aqui para a gente, nosso telefone é o 24-988-780-200. Enviamos essa moto para qualquer lugar do Brasil, tá? Valor da moto 42 mil já pronto para você retirar aqui para acelerar e ser feliz ou 39-910. Se você já quiser colocar os seus acessórios, você fica à vontade aí para fazer do jeito que você quiser. Tá? Ah, pô, Adalto, eu quero comprar, mas eu não tenho o dinheiro todo, cara. Eu vou ter aqui 25 mil para eu dar de lance e para tirar o resto no consórcio pagando suaves prestações. Você tem essa modalidade? Tenho, sim. Vem para cá. O nosso telefone do consórcio é o 24-988-052663. A gente atende todo o Brasil. A gente envia a moto para o Brasil todo. Já tem 24 anos. Olha só que bacana. Curtiu? Então, vem para cá, vem para o Moto Brechó. Vamos fazer negócio. Nosso telefone de vendas é o 24-988-780-200. E o nosso telefone do consórcio é o 24-988-052663. Eu tenho um amigo meu que chama Breno Paes. Cara, a gente da melhor qualidade. Ele fala, doutor, cara, eu sou médico, eu não tenho tempo, eu quero chegar, cara, e andar. Faz tudo para mim. É isso aí. Essa moto aqui é estilo Breno Paes. Eu já resolvi tudo. Está toda pronta. É só subir, acelerar e ser feliz, tá? Outra coisa que eu gosto muito dessa moto é o posicionamento de guidom. Olha só o posicionamento de guidom dessa moto. Essa moto tem uma ciclística, assim, absurda. É muito bacana. É uma moto muito acertada. Muito legal. É isso aí, gente. Se curtiu, deixe um like. E se ainda não é assinante do canal, assine aí. Ajuda a gente a crescer. Vamos lá. Vamos para cima. Valeu, valeu. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.